E aí, tá gravando essa porra aí? Ô do rabo grande! Se não sentou hoje Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora, na vida Senta agora antes que seja tarde demais Senta agora antes que seja tarde demais Posicione e vai, vai, sinta aqui no pai Posicione e vai, vai, sinta... Ô rapaz, eu falei pra ela Posicione e vai, sentando no pai Posicione e vai, sentando no pai Posicione e vai, sentando no pai Posicione e vai Com o busanfall no pai Posicione e vai Posicione e vai Com o busanfall no pai Posicione e vai Com o busanfall no pai Posicione e vai Posicione e vai Com o busanfall no pai Posicione e vai E aí, tá gravando essa porra aí? Ô do rabo grande! Se não sentou hoje Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora, na vida Up! Ó! 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 Id 방o quoi doté! Tchau.